Música 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 Isso aí Resolvidaço O bairro é nosso rapaz O bairro é nosso Vou deixar o carrinho aqui ó, o Phoenix Na verdade Eu perguntei antes, só que eu não vi as respostas O Phoenix é tunável em qual local? Qual local da pra tunar o Phoenix? O Phoenix Daí a gente já tuna ele agora Vamos ver qual é que é Música 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 É que na verdade Transfender Pra mim era o local em Sanfiel Mas deve ser aqui o mesmo nome Não tenho certeza, vamos ver Então agora podemos oficialmente começar A dominação dos bairros Eu vou limpar tudo, tá? Eu não sei se tem que Eu acho que não é necessário Pro 100%, tá ligado? Mas eu igual vou dominar tudo Pegar todos os bairros E é uma coisa que eu fiz na minha série, na verdade Foi divertido de fazer, sabe? Só que eu fiz em off naquela vez O que a gente pode fazer no vídeo mesmo Tá, vamos ver Vamos ver se surge aí por acaso Nova... Epa! Tá, agora eu fiquei dividido, mano Aqui está A famosa, mano A famosa Damn Tá Bom saber, né? Ela está aparecendo aqui Agora com certa frequência Puta, não tem nenhum lugar pra salvar aqui, mano Tá Deixa, depois eu pego a Slam Van, tá? Depois eu pego Ela vai surgir de novo Ela vai surgir de novo Confia Inclusive Pauzinha aqui, né? Pauzinha Pega a polícia Vem atrás Se eu fizer na frente deles, mano Deus otário Atira em mim não Ai, é, Transfender aqui mesmo também Mano, o que é essa garagem aqui, ó? Ah, é o Paint Spray, tá Às vezes eu penso que o bagulho fica no mesmo lugar Mas na verdade não Vamos ver o que dá pra fazer com esse carrinho Ah, tem que ver as cores aqui, mano Nossa De cara eu já curti, mano Essa cor aqui é sensacional, velho Gostei do preto e branco, mano Ó o rosinha Gostei do preto, hein? Não é muito comum um carro preto no jogo, né? Tipo, a gente não vê muitos na rua, na verdade Cor 2 Sabe que eu gostei da cor branca, mano? Junto com o preto Vou botar branco mesmo Já tava, né? As entradas Quadrado ou oval? Oval Escapamento gritando Escapamento grande Gêmeos Virado pra cima Virado pra cima Luzes Square fog lamp As luzes de neblina Nitrão topster Teto Entrada de ar Aerofólio Vitória Mega ou fúria 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 Saias Rodas Vai dar pra melhorar bastante essas rodas aqui Rios Virado Prove Mega Mega Eu gostei do Mega Roda off-road Será que a roda off-road faz alguma diferença no terreno? Acho que não, né? Acesso Nice Virtual Isso aqui também é legal, hein? Vai ter essa aqui, vai E é isso aí Som automotivo Hidráulica O som automotivo não faz diferença É só pra aumentar os graves da música Aqui está o carrinho Topster Ó Olha a nave Deus o livre Deus o livre Então vamos fazer o seguinte Eu vou salvar ele Só que Não aqui Eu vou salvar ele Inclusive tem duas missões agora Vou salvar ele Aqui Bonito carro preto assim, hein? Ficou Topster Uh Olha quem está aqui Meu Deus do céu Que saco, velho Deixa eu guardar meu carro primeiro Não, ela está aparecendo com frequência Ela vai aparecer de novo Nossa, que filho da puta Bom, o carro vai ser consertado depois Igual, né? Detalhe que, tipo, provavelmente eu nunca mais vou pegar meu Meu Fênix depois disso aqui, mano Você começou a sentir fome É, tanto faz Aê Não fechei a porta, mano Salvar aqui Hoje é Quinta Tá Vamos ver se a gente acha esse Slam Van aí, mano Ele está promissor aí, mano Está aparecendo o tempo inteiro Inclusive Vamos fazer o seguinte, ó Vamos começar uma guerra de gangue agora mesmo Já começar a dominar esses territórios aí No vídeo deixa eu trocar a arma aqui, ó Estava com saudade de uma Uma submachine gun mais móvel E agora temos duas, inclusive Ó Pior que é bom pra caralho, mano Ó Ó Can I have this? Can I have this? Drive-by Agora começa esse cara mais cabuloso É, a desvantagem da arma dupla é É o tempo de recarga, né É mais longo Verona, bitch O cara indo embora lá Surgiram mais aqui Chega aí, balitas Mudei sem querer O bairro é seu Mas Se eu não dominar esses adjacentes aqui Esse aqui vai ser atacado com frequência Já vou dominar esse aqui também, já Já metei Já, já Mano, já embalar o bagulho Cheio de sabre agora, hein, mano Olha ali o helicóptero ali do resgate Ah, eu tinha me esquecido desse bagulho aí, mano Pode crer De trocar a arma e recarregar, é verdade Tinha me esquecido completamente, mano Obrigado por lembrar, mano No San Andreas É só tu trocar as armas assim Que ela volta recarregada Não começou a guerra de gangues Preciso de uma sniper, mano Ia ser mais fácil de lidar com esses carinhas Vamos vir na rua aqui, acho que vai ter mais gente Porra, cadê esses balas, mano? Vou ter que ir na praia de novo Lá tem uns Aê Vamos ver onde eles vão aparecer agora Cês tão demorando, meus amiguinhos Se pá, eu já meto Ah, não, não Aqui vai ter uma continuação infinita de De Bairros Eu vou só fazer isso aqui Depois a gente Vai lá procurar a Slam Van Vamos, mano Cês tão perdido aí, caralho Pula cerca aí, porra Você sobreviveu A primeira onda Ele está morto Olha os caras, olha os caras Aquele lá não fazia A parte Vou pegar uma muniçãozinha aqui Eu já tenho muita munição, na verdade Nem preciso me preocupar com isso Pô, ia ser mais cabuloso Se viessem uns caras Com umas spas, mano Na última wave Se viessem uns caras com spas Seria cabulosíssimo, mano Ae, mais um bairrinho Eita, caralho Mais um bairrinho meu A gente vai avançando Vamos procurar a Slam Van Tem certeza que ela vai aparecer a qualquer momento aqui Qualquer momento aparece uma Slam Van Tá aparecendo pra caralho Daí nem bala a gente já leva lá pra San Vieiro Cê é burro, meu Cê é burro Dá uns rolezinho Baracá, baralá Ducking shells at the clucking bell Só porque Quer ver, mano? Só porque eu tô procurando agora Ela não vai aparecer mais, mano Tá, cadê essa porra dessa Slam Van? Eu vou começar a ver um mapinha, mano Das pichações também Eu vou ter que começar a ir atrás desse rolê também Pro 100% Olha lá, mano Ela não surge mais, velho Nunca mais agora Nunca mais Quando vem é só de noite Porra, tem as missões de taxista também Ah, olha só Alguém me falou que as missões de taxista Dá pra fazer por partes Né Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou começar as missões de taxista E se eu encontrar uma Slam Van Ou um Comet Embora o Comet Deve ser mais difícil encontrar aqui Aí Eu largo É isso Com a polícia na cola Vambora Cê precisa de um carro vazio Ô, vaza aí, mano Vem embora, otário Taxista Procure o passageiro Olha, ó Cubagurim ali Cê vai entrar num táxi Com uma polícia na cola, rapá? Fecharam A polícia fechou no Cubagurim, mano Cosplay de Agostinho, rapá Barbearia do Reese Cara, que era A barra da gorjeta diminui com dano e tempo Beleza Então quanto mais rápido eu chegar lá Mais gorjeta eu recebo Quanto menos eu bater o carro Mais gorjeta eu recebo também O cara quer ir lá no Morgan Freeman, rapá Tanto faz Eu já sou rico Só tô fazendo pelo 100% Então vai ser esse o rolê, tá? Eu vou Vou fazer as missões Missões taxista E se aparecer o Slam Van No caminho Eu largo as missões E pego a Slam Van Simples Ó, a gorjeta diminuindo Passei por uma pichação Mas agora não dá, né, mano? Pô, longe pra caralho essa porra, hein, mano? Aí, rapá Keep the change Keep the change Não há mais passageiros Fique procurando Aqui tem um, ó Vambora Entra aí, caralho Tem os saltos únicos ainda Tem as fotos de San Fierro Tem as missões de cafetão Tem as missões de... Do trem Tem as missões de... De valete, mano Tem um monte de coisa Bônus de velocidade Opa Ah, não é... Parecia, mas não é uma Slam Van Entra, otário Prolapse Eu acho que o outro táxi Era mais rápido, né, mano? Deve ter pegou outro táxi Naquele quadradinho Mas tanto faz Olho afiadíssimo aí, mano Cada carro que passa Opa Opa, 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 opa O, 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 o Ah, parecia de longe Uma Slam Van É o carro do cafetão, né? Aquele ali Entra aí Caralho A mulher tá putaça, mano É policial burro pra caralho O que eu faço? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer se o policial é burro pra caralho? Aí mulher, se segura aí, caralho Só 11 dólares Desgraçada Ô, mano Folgado tu, hein? Nem pra andar até a avenida, mano Quer que o táxi vá até a praia, mano Até a areia da praia, porra Filha da puta, mano Ah, ele vai pro motel, mano Ele vai pro motel 24 horas Caralho, não encostei no bagulho, mano Tá na frente, frango Só de olho nos carros aqui, mano Eu olho cada carro Mano, por que que tem tanta gente de biquíni nessa porra, velho? Eu sei que a gente tá do lado da praia, né? Mas, pelo amor de Deus, velho Vou operar aqui Você me atingiu, filho Você me atingiu, filho Só de olho nos carrinhos O cara vai, mano O cara vai de calção De sunga Sujo de areia De sal Direto pro motel Cada um com as suas necessidades Opa Tinha aparecido um quadradinho naquele lado Eu acho Tô fazendo esse beco aí Eita Tá sendo assaltado aí, mano Tá pedindo ajuda aí, velho Tá sendo assaltado pelo traficante no beco Ok, então Quantas corridas são, manos Pra terminar as missões dos taxistas? Alguém canta a bola aí Alguém canta essa bola? Caralho, muito importante, meu bote Tinha extras Pra você Vai vacilão, entra aí, mano 50? Caralho Pô, não dá pra levar várias de uma vez, não, mano Caralho Isso aqui vai demorar pra caralho, mano Bom, não precisa fazer tudo de uma vez, né Que nem vocês falaram, né Não precisa fazer tudo de uma vez Se a gente ver Qualquer carro aí de exportação A gente para Agora tudo carro igual Tudo igual os carros Tudo igual Pelos trilhos de trem Esse cara tá fazendo na Grove Street, mano O que que tu quer fazer na Grove Street, rapá? Que esperto, hein Agora a gente vai lá pegar a Denise, né Vamos ver onde é que a Denise quer ir Nossa, a Denise tá diferente, hein A Denise deu uma engordadinha Come on, let's go, let's go The Well Stacked Pizza Company Hum, deu vontade de comer pizza Caralho Deu vontade de comer pizza, mano Pô, podia ter ido a pé, né Porra, preguiçosa pra caralho, mano Preguiçosa pra caralho Bora vacilão Ih, vai pra Munation Eita, caralho Esse cara vai invadir algum Vai invadir algum lugar E dar tiro em todo mundo, hein, mano Vai pra Munation, mano Vou pegar essa direita Até agora nada de Slam Van Tô triste, mano Vai cortar um caminho aqui Rola Puta, que que é esse... Nossa Canal aqui, mano Tá aqui, ó Tá aqui, ó Entra aí, mulher Meu carro tá... Meu táxi tá... Observatório? Ah, sério? Que tu vai até lá? Ah, não, não é tão longe assim É que eu penso em observatório Eu penso em subir montanha, tá ligado? O carro tá saindo fumaça já, mano Daqui a pouco eu vou ter... Vou ter que abandonar as missões de taxista, mano Mano, só tá surgindo o mesmo carro, né, mano Tá um caminhozão esperto Qual era o nome do observatório no GTA V mesmo? Cadê o próximo? Ah, o cara ali Eu fiquei pensando, mano Só tem esse maluco aqui, mano Vai ter que ser ele, tá ligado? Ô, seu idiota Ô, desgraçado Ô, filho da puta Eu não consigo ir até aí, ô, idiota Teu gêmeo não Não pode ser teu gêmeo, não? Filho da... Eu vou explodir esse carro, velho Anda, anda Desgraçado Aí, mano Você quer uma aventura, né? Tu gosta de aventura, né, rapá? Então, vambora Galiléu, né? Pode cair, pode cair, pode cair Galiléu observatório A taxista tá pedindo arrego já, mano Não há passageiros O lugar é esse, mano Aquele carrinho estranho, né? Taxi! Ô, otário Tem que dar uma chacoalhada nesses carros aí, mano Só tá vindo carro repetido, velho Só vem slam-vam quando eu não posso pegar, né? Só quando eu não posso pegar Galiléu, galiléu Galiléu, figaro Me ficou Ó, mais um folgado pedindo pra pegar na praia Ó, mendigão E aí, mendigão? Entra aí, mendigão Não vou fazer de graça, não, hein? Tá achando? Não é achando que eu vou fazer de graça pra ti, mendigão? Caralho, meu plano não está funcionando, mano A ideia era Fazer as corridinhas de táxi Até surgir uma slam Pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa Pro 100% do jogo Pra quem não sabe o que a gente ganha Fazendo as corridas de táxi É... Nitro em todos os táxis Não é lá muito útil, né, mas Por um lado é útil, na verdade Tipo... Toda vez que eu encontrar um táxi na rua Vai ser garantido que ele tem nitro Vai ser garantido que é um veículo rápido Ô, velhinha Ô, retardada As pessoas são muito folgadas, mano São muito folgadas, mano Ok, gol Ok, gol Só de olho Opa Passei Tá olhando pro chat Amazing Amazing Ah, pode crer Nem me dei conta, mano A velhinha indo pro motel, velh Tudo de campo Alguém me falou aí no chat Tem que tá dentro de um esportivo Pra slam, velho, aparecer Ah Acho que não Acho que não, meu bom Mas, se for verdade Não adianta nada isso que eu tô fazendo Porque não existe táxi esportivo Pelo menos não no GTA Se até o final Desta live Eu não tiver encontrado Esses dois carros Na rua Por acaso Aí Eu desisto E vou lá pegar no respawn deles Pronto Simples Próximo Próximo O znome, né, mano Viva jota Move LFB LFB Só carro Fuleiro, mano Toda vez que eu vejo esse carro Eu acho que é uma slam, nunca é Caralho Que pesado Vocês viram o que a mulher falou, mano Ó, esse aí tá com pressa pra ir no motel, hein, mano Olha o que temos aqui Ah, não pula Não pula no A taste of calm Aí, mano Ah, o que ele falou Bora, mendigão Estação Unity Pra lá que nós vai 17 corridas Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a metade dela agora, tá Não são slam vans Vou fazer 25 corridinhas Aí, em outro momento, a gente faz as outras E quem é você? Quem é você, cabrão? Bora, velho Caralho A véia é mó lenta, mano Não exige que eu vá rápido, hein É mó lenta Ah, merda Ah, merda Mais uma pichação aqui Só vou, só vou de fato Ir atrás dessas pichações aí Quando eu tiver o mapa delas Ai, meu Deus É ali embaixo Filha da puta Pronto, mulher Pronto, mulher Mais uma pichação aqui Taxi 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 Que isso? É o primo do César? Aeroporto? Esse cara vai, mano? A mulher vai ser atropelada pelo trem aí, mano Nem problemas Não problemas Não problemas O que é? 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 Meu Deus Onde é que eu tô me enfiando, velho? Ainda bem que tem uma saída aqui Olha o nosso caminhão preferido ali, manos Dois deles Você desce uma propina O projeto é propina agora Bora, mulher A loja de rosquinhas Dia do lixo, é? Uhum Dia do lixo Caralho, olha os caminhãozinhos aí, mano O tempo inteiro surge esse carro parecido com a Slam Vem, mano Isso aqui é perigoso Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Tá bem aí, véi? What the fuck, mano? Pô, eu tive que... Tive que andar um pouco além da conta aqui, né, mano? Graças ao... Eita, carai Agora deu merda Tive que andar além da conta Pra ver aquela coisa maravilhosa Eu vou ter que dar uma consertada no carro aqui antes de progredir, mano Eu achava que ele... Mano, ele ia até explodir, véi Bom, o cara continuou no... Au Ok Opa Não, não, não é a Slam Vem Opa 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 Tu encontra o bagulho, véi No caminho Aí, na moral Eu vou tunar essa Slam Van Antes de levá-la Ah, não dá pra tunar ela aqui Putz E o barulhinho dela é... É da hora, hein Barulhinho da Slam Van Olha aqui, ó Olha, olha aqui, ó Olha que jogo, filho da puta Olha, olha Olha que jogo, filho da... Olha Que jogo, filho da puta Esse GTA San Andreas, mano É um jogo, filho da puta mesmo Ele sempre faz isso Sempre faz isso Mas existe um motivo pra isso acontecer, tá? Pra quem não sabe Olha, mais um, ó Meu Deus Eu até prefiro aquela, peraí Eu vou me dar o luxo de trocar de Slam Van É na garagem de Lowrider, Ketuna Meu Deus, quanta polícia Tá, então, ah... Deixa eu ver se eu tô muito longe Putz, é do outro lado da cidade Ah, foda-se, mano Deixa pra outra hora A polícia vai me matar agora Então, por que... Por que que isso acontece, né? É... Questão de espaço na memória, mano Tipo... No... No hardware mais limitado lá do Playstation 2 Não podia ter uma variedade muito grande de carros ao mesmo tempo Então... Acontecia com frequência esse negócio aí de... Tu encontrar um carro Aí... Tipo, fica... Continua aparecendo esse carro eternamente, tá ligado? Vambora Só cuidar pra não estraçalhar E o caminho é longo, tá? A viagem é longa E eu vou pegar a estrada mesmo A estrada certinha... Não, não Na verdade eu não preciso ir até aqui, né? Dá pra... Dá pra vir por aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos... Vamos pegar essa saída aqui, na verdade Chega lá um pouco mais rápido Quem sabe lá em San Fierro a gente não encontra o Comet também, hein? Pra não bater muito nos bagulhos Tá, vamos fazer um waypointzinho certinho aqui agora Ó, na verdade é só pegar essa aqui, ó Essa... Essa saidinha aqui já era Aí seguir reto toda a vida Segue... Segue reto toda a vida Segue reto toda a vida Pior que esse carro é da hora, hein, mano? É bom passear novamente aqui pelo Countryside Homey? Nossa, quase que eu me joguei aqui no penhasco, mano Ai, ai... Não, não Não, 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 não Não, que isso? Que porra é essa? Que porra é essa? Para, 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 para Não, velho Eu apertei os botões pra desvirar E não adiantou, velho Ah, mano Caralho, capotou muito fácil Vai tomar no cu, mano Ah, cara É sério, mano Que droga, velho Que droga, mano Que merda, mano Mano, eu tava indo certinho Para, velho Pessoal no chat Torcendo pra isso acontecer, velho Não era pro outro lado Era pra esse lado Ah, meu Deus Pior que eu não posso nem carregar um save, mano Eu sou obrigado a voltar pra Los Santos, velho Olha ali, olha ali, viu? Ah, não foi, ah, não foi tão demorado assim Viu só, mano? Confia, rapaz Tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço Agora eu vou planejar melhor essa rota aí Vamos ver É, na verdade eu vou ter que pegar o mesmo caminho Vou dobrar aqui Oh, mais uma aí Pode até escolher a cor Essa aqui é, essa aqui é a mais rápida, mano Essa aqui é a mais rápida do que a, do que a, que eu capotei Uh, gostei mais dessa Ah, caralho Vermelhinha topster, mano Essa tem hidráulica Vai vendo Eu vou começar a brincar com isso aqui e vai Eu vou capotar Só com a hidráulica Olha lá Você pegou sua licença? E aí, rapá Ah Nossa Olhei pro chat, viu? Só, mano Culpa de vocês isso aí, hein? Culpa de vocês Onde é que foi que eu capotei? Foi por aqui, mano? Calma, calma, calma Tranquilaço Aí, opa Agora não tem erro Uop, uop, uop 100% totalmente garantido Otário É, tá meio danificada Mas foda-se Eita Sai, sai, sai Imagina, vai direto pra água daí Let's gooo Só agora apareceu essa mensagem, mano Deixa eu ver quanta grana eu vou perder Com essa slam Vem, porque ela tá toda Danificada aqui, mano Agora, peraí, peraí, peraí Ah, não, não, não Eu quero a marca Cadê a marca? Cadê a porra da marca? Ah Eu quero fazer o bug, mano Acho que dá pra fazer Peraí Aí, dá pra fazer Não Ah, deu Bush 18k Será que era 20 mil? O valor inteiro Eu sei O Comet O último carro, rapaz O último carro Deixa eu já preparar o negócio aqui Pronto Pronto O último carro O Comet Que, inclusive, tem o respawn dele aqui em San Fiero Eu sei disso Mas o meu sonho era encontrar ele aleatoriamente O meu sonho Seria um grande prazer assim na vida Seria um grande pra... Oh, eu empurrei essa moto longe o suficiente Um grandissíssimo prazer Aproveitar que eu tô aqui Vamos meter uma corridinha já Mas embora... Ah, acabaram as corridas, né? É... Deixa eu acabar a missão aqui, ó Acho que... Não sei, vamos ver Acho que eu já fiz todas as corridas aqui Não tenho certeza, velho O último dessa lista Vocês me entenderam, ok? Preciso explicar Aí, ó Tem umas que eu não fiz ainda Tem várias, na verdade Tem três corridinhas que eu não fiz ainda Vou fazer uma curta aí, vai Uh, olha só Spoiler, hein É de missão, é de missão, mano Caralho, dá pra atirar, hein Ah, não dá pra atirar não Só na lateral É, teoricamente é... Por perto eu acho que aparece o Comet Mas... Vamos ver se eu dou a sorte dele aparecer aqui Nas ruas de San Fierro, mano Depois que eu terminar essa corrida, velho Da hora o kartzinho, né, mano? Mano, tem... Tem de tudo nesse jogo, né, mano? Tem de tudo Os caras... Os caras fizeram questão de meter tudo Eu acho que é por isso que o... Por isso que o GTA IV, ele foi decepcionante na questão do conteúdo Porque todas as coisas que o GTA San Andreas trouxe De veículos Customização de personagem Tudo o... O GTA IV deixou de lado, né, mano? Porque ele queria ser realista É aquela coisa, né, mano? A gente meio que se acostumou, hein Se acostumou mal aí com... O GTA San Andreas tendo... Um universo de coisas, de possibilidades, etc Boa! E aí E aí E aí